De origem aristocrática e com uma linguagem sempre voltada à tradição, à nobreza, ao respeito e ao recato, a gravata sofreu inúmeras modificações ao longo das décadas, dos séculos e da história do vestuário masculino. O adorno usado pelos homens é o tema do modice de hoje. Vamos lá? Gente, eu estou aqui com o Douglas e com o Bruno. Eles fazem gravatas borboletas no capricho, gente. Com acabamento, com design, com inovação. Gente, olha essa gravata aqui de veludo. E eu quero saber tudo sobre esses dois guris de Novo Hamburgo, que se chamam Dois Maridos. Quero saber tudo, guris. Tudo bom? Tudo, tudo bem, Fernanda. Como vocês se conheceram e de onde surgiu essa ideia das gravatas borboletas, que são geniais. Tem gravata de jeans, tem gravata em brocado, com texturas, em todas as cores. Quero saber tudo, agora é a vez de vocês falarem. A Dois Maridos surgiu inicialmente como um blog pessoal nosso. A gente se conheceu há dois anos, dois, três anos. E começamos a namorar e logo do início o Bruno sempre teve vontade de ter um blog. Ele trabalhava com digital, tinha uma agência digital. Então ele sempre tinha vontade de escrever e criar um blog. E não tinha o assunto, a pauta para o blog. Então quando a gente iniciou o namoro, logo alguns meses depois, a gente veio a ideia de criar Dois Maridos como um blog nosso e contar um pouco da nossa vida e da naturalidade de um relacionamento homoafetivo. Então foi aí que deu o start para Dois Maridos. A gente iniciou como um blog, falando do nosso dia a dia. E as gravatas vieram como uma necessidade, primeiro uma necessidade nossa. A gente queria, estava frequentando alguns eventos e queria vestir alguma coisa, um acessório diferenciado e não encontrava. Então a gente acabou produzindo e vestindo as nossas próprias gravatas. Foi onde começou realmente o negócio. Essa ideia também era essa de procurar um acessório diferenciado. Então a gente gosta de brincar bastante com tecidos diferentes. A gente foge um pouco o tradicional de uma alfaiataria. É onde a gente mistura, como você falou, jeans, veludo, tecidos com texturas. A gente pira assim um pouco e vai e foge do convencional. Sempre a gente está procurando coisas diferenciadas e ousadas para lançar como uma gravata. Certo. Eu vejo também que vocês investem no suspensório, que é um adorno, que é um acessório que os guris adoram. Isso. O suspensório também é uma linha que veio por conta da gravata borboleta. A gente iniciou com as gravatas e o público começou a pedir também algo diferenciado para suspensório e outros acessórios. Então a gente lançou a linha de suspensórios e também já estamos com um planejamento agora para o próximo ano de trazer bastante novidades, outras coisas. A nossa embalagem, além do produto ser algo diferenciado que a gente faz, a gente queria passar um pouco desse diferencial também na embalagem. Então a gente desenvolveu uma embalagem em papel craft, onde tem o nosso logo também, a gente cuidou os detalhes. E também a gente tem essa mensagem que a gente está traduzindo o amor. Pois a gravata a gente não está entregando simplesmente um produto ou um suspensório ou uma gravata. E sim a gente em cada pedido, cada produto que a gente envia para o cliente, a gente gosta de transmitir um pouquinho desse amor. Então além de um produto a gente quer espalhar um pouco do amor por aí, né? Certo, então não são simples adornos. Bruno, eu quero saber quais são as celebridades, olha que luxo, que já usam os produtos de vocês. Me conta tudo o que eu quero saber. O primeiro que entrou em contato com a gente foi o figurinista do Arlindo Grunt, do Esquadrão da Moda do SBT. Então ele acabou usando diversos produtos, vários programas dele. E hoje a gente também faz o figurinista do Eric Jacquin, do Masterchef, da Band. São esses dois celebridades que estão usando no momento nossos produtos. Que máximo, gente! Que sucesso! Isso é produção gaúcha, gente! Que luxo! Adorei! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.